Boa tarde a todos os alunos. Aqui quem fala é Majô, orientadora da prática esportiva da Escola Arena da Educação. Quero agradecer a presença de todos. Estaremos iniciando, neste momento, a live sobre luta olímpica, origem e história, e com alguns convidados especiais. Gostaria de apresentar a vocês, a nossa professora de luta olímpica da Escola Arena da Educação. Quero ser a presente, Luzia. A palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Majô. Bom, meu nome é professora Luzia Fernandes. Escola Arena da Educação. Esse é meu terceiro ano. Uma escola diferenciada, uma escola focada no esporte e na educação. Então, tivemos grandes resultados. Uma parte da base comum também. Como todas as escolas têm essas dificuldades no início. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então, é isso que está acontecendo com a nossa escola. Cada ano está melhor. E esse ano, com toda essa dificuldade que estamos passando com o coronavírus, o coronavírus, tudo isso, nossas aulas online, a nossa escola dando um show de suporte dos alunos e dos pais. E isso está sendo bem legal. Está sendo muito legal participar dessas experiências com vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha modalidade, que é a luta olímpica. No mundo do esporte, na parte profissional, ele é mais conhecido como wrestling. É um pouco complicado de se falar, de se pronunciar no início. A gente brinca com os alunos no início. A gente fala que pode chamar de Wesley. E aí vai melhorando a pronúncia pouco a pouco. Mas a gente vai se adaptando. A luta olímpica é um esporte de contato físico. O objetivo é você derrubar e manter as costas do seu adversário no chão. Eu vou passar um slide com algumas informações sobre a origem, parte técnica, uniformes. Que é um pouquinho diferente de outros esportes de contato. Como o judô, como o jiu-jitsu, como o taekwondo. Ele é um pouquinho diferente. Ser uniforme é diferente. Então, vou passar para vocês aqui. Uma curiosidade sobre o wrestling, a luta olímpica aqui no nosso estado. Ela é uma modalidade nova. Ainda não chegou nem na sua adolescência. Ela tem a idade mais jovem do que muitos alunos do sétimo ano. Então, já conquistamos vários resultados bons, a nível nacional, estadual e até internacional. E deixa eu passar aqui para vocês um slidezinho sobre a nossa modalidade. Estão vendo? Alguém me avisa? Luzia, está ok. Pode ir. Ok? Obrigada. Deixa eu começar. Ok. Essa aqui é a nossa equipe de wrestling nesses anos. Essa foto de baixo foi o campeonato nacional que participamos, jogos escolares a nível nacional. Temos alguns alunos da nossa escola. Aqui o Matheus Jesus, temos o Caio, Gabriel, que já saiu. Temos a Ana Beatriz, a Bianca, que foi medalhista ano passado, foi em terceiro lugar. E temos alguns alunos novos na nossa escola, como a Anne e o Eduardo. São alunos novos na nossa escola esse ano. A introdução da luta olímpica é um esporte antigo. Pode ser comparada com o atletismo, com um dos mais antigos. Ela é... Desculpa. Existem três modalidades do wrestling, ok? Que é a greco-romana, o livre e o feminino. A greco-romana, ela é da cintura para cima. Eu não posso ter nenhum tipo de ataque da cintura para baixo. O que seria a cintura para baixo? Agarrar pernas, agarrar o pé. Algo assim. Eu não posso. É a cintura para cima, como podem ver aqui nessa primeira foto. Ela descreve perfeitamente a greco. No estilo livre, ela é permitida o ataque em todo, ataque e defesa em todas as partes do corpo. Do pé até o pescoço. Lembrando que, quando se vai atacar o pescoço, não se pode ter um forçamento. Porque o árbitro paralisa. E no feminino, não temos a greco-romana. No feminino, ele é o estilo livre, tá? Deixa eu passar para a próxima. Aqui a gente fala um pouquinho da diferença da greco para o livre. A luta feminina, algumas das atletas, tá? Essa aqui foi uma seleção, se não me engano, de 2010, algo assim. Algumas atletas. Temos a Laís, a Aline. Aqui com a Aline Silva nos Jogos Escolares, se não me engano, em 2018. Algumas atletas nos Jogos Sul-Americanos, nos últimos Jogos Sul-Americanos. Aline Silva, no campeonato internacional também. Material. O que a gente utiliza de material no Brasil? Como vocês podem ver, aqui é o tapete. Não chamamos de tatame, como as outras modalidades de contato, né? É um tapete. Embaixo fica um tatame especial, fofinho. E em cima uma lona com esse círculo no qual a gente já vai chegar na parte onde eu explico cada detalhe. Usamos uma sapatilha, né? Essa sapatilha, ela não pode pisar fora do tapete. Quando os alunos saem do tapete, a gente pede para sempre faltar um chinelo, botar por cima no chinelo e sair para o bebedouro ou banheiro ou algo assim. Essas são as malhas. Essa aqui, inclusive, é a malha do Estado do ano passado, no qual os alunos usaram para representar nos Jogos Escolares. É uma malha azul, mas vermelha. Por que duas cores diferentes? Como são, o árbitro tem que identificar para quem vai a pontuação. Então, a vermelha, o árbitro vai sempre sinalizar com a manhequeira que está vermelha. E na azul, igual, tá? Aqui o tapete. Essa área laranja em volta é chamada de área de segurança, tá? É a área de proteção, ok? No qual, quando o árbitro pisa nessa área de punido, passou o árbitro já paralisa. A luta, ela começa dentro dessa parte azul, ok? E aqui, desculpa, é a parte interna do tapete, tá? Passando. Aqui mais um modelo de malha, né? Peguei o exemplo da seleção russa e seleção americana, no qual... Material da malha, tamanho, tudo. Americano, mais um pouquinho das malhas. Oi! Material... Alguém está falando alguma coisa? Majô? Pode seguir, Luzia. Pode seguir? Ok. Aqui a malha feminina. A gente está falando um pouquinho sobre a sapatilha também, tá? A gente fala sobre os materiais, componentes da sapatilha. O wrestling na escola, tá? Esse aqui foi um treino que a gente fez em preparação para o estadual, né? No qual os alunos, antes de começar o treino, eles mesmos costumam a higienizar o local do treino, antes e após o treino, sempre. Alguns benefícios da luta olímpica, deixa eu só abaixar aqui, tá? Aumenta a flexibilidade, a gente trabalha muito a parte da coordenação motora, fortalece a musculatura. É bom para você dar uma aliviada no estresse também. Trabalhamos muito a parte de agilidade, reflexo. Ensina também o aluno, o atleta, a ter um autocontrole. E claro que sempre... E trabalhamos também a autoestima. O aluno acaba melhorando a sua estima, ok? E também a parte que muitos alunos procuram, a parte de melhor condicionamento físico. Vou aí que eu vou de novo. Continuando com os benefícios, a parte de flexibilidade, de autocontrole. Trabalhamos também... A gente sempre recomenda, conversa com os alunos sobre alimentação, sobre hidratação, sobre descanso, sobre estudo, disciplina. É um esporte que requer... Qualquer esporte que requer muita disciplina. Então, na nossa escola, a gente não deixa de fazer diferente, tá? Aqui um pedacinho do nosso treino. Eu botei duas imagens. Um pedacinho do nosso treino. Aqui a aluna Bianca, no ano passado. Uma parte de um circuitozinho de treino. Ver que o nosso tapete fica no corredor da escola. Sempre desenvolvendo exercícios específicos para a nossa modalidade. Esse exercício de passada, em qual a gente trabalha muito. E agora ela vai para uma das técnicas do wrestling. Esse bonequinho não é nada leve. Então, por isso que ela teve um pouquinho de dificuldade. Temos ela e temos agora o... A Bianca, no ano passado, era a aluna do fundamental. E agora a gente tem o exemplo de um do médio, que é o Matheus. É... E vê que ele está com o uniforme completo. Ele está de malha, sapatilha. O dele foi um pouquinho diferente do fundamental. Aqui, alguns momentos com os nossos alunos, nos eventos, com o nosso diretor, aqui com o aluno, durante a sua luta. Porque são dois tempos de dois minutos. Tempo de luta são dois tempos de dois, com intervalos de 30 segundos. E esse momento, com esse aluno do masculino e essa aluna do feminino, era um momento de intervalo no qual a gente utiliza para ele se hidratar um pouquinho, secar o corpo... Voltar para a luta com o corpo molhado. Se o árbitro perceber que ainda está um pouquinho suave, suado, ele pede para o atleta voltar ao técnico e o técnico voltar a secá-lo. E aqui embaixo, com alguns de nossos atletas, em 2018, após o campeonato... Aqui, momentos do nacional, estudantil, no qual a nossa aluna atleta conquistou a medalha. Aqui, se não me engano, foi a entrada da escuta de terceiro dela, o pódio, e ela com a medalha é a nossa bandeira. Agora, alguns atletas de destaque a nível internacional. Essa atleta, é muito curioso falar sobre ela, porque ela é a única atleta no mundo, quatro vezes campeã olímpico... Então, ela é um fenômeno da luta olímpica. A Kaori, isho, quatro vezes medalhista olímpica, várias vezes campeã mundial, foram outros inúmeros campeonatos que ela tem. Aqui, temos a Ellen. A Ellen, ela tem uma história muito interessante também. Ela foi campeã olímpica no Rio 2016, derrotando a outra atleta japonesa, compatriota da Kaori, que era tricampeã olímpica. E estava tentando mesmo o feitiço da Kaori, que era se tornar quatro vezes campeã olímpica. E, na final, a Ellen conseguiu derrotar. Na final ou na semifinal, não me lembro muito bem. Ah, posso estar me equivocando. Se foi na final ou na semifinal. Mas foi a Ellen conseguiu tirar o ouro dela e conquistar essa medalhinha de ouro aí. Temos também... Calma aí, travou. O Arthur, que tem um sobrenome estranho, um atleta americano, ele foi no Rio 2016, bronze em Londres, 2012, duas vezes campeão, três vezes campeão mundial. No último mundial, no ano passado, ele lesionou o ombro no meio, durante o campeonato. E, na sua final, ele não conseguia, de jeito nenhum, lutar. E acabou entregando a sua final, com muita dor no coração, mas ele não aguentou... E acabou sendo recomendado para entregar, porque esse ano seria o ano olímpico, né? Então, para ele não agravar a sua lesão. O Kyle Snyder, também, campeão olímpico em 2016, duas vezes campeão mundial. Temos aqui, agora, os atletas brasileiros, tá? A Lili Silva é a única medalhinha de homens e mulheres em campeonatos mundiais. Então, ela tem um feito aí... Ela já fez história para o nosso país ser a primeira atleta do wrestling a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais, né? E ela tem uma história incrível. Ela veio de, recentemente, tem mais ou menos um ano e meio, ela sofreu uma lesão muito grave, no qual teve que parar. Mais ou menos um ano, tratamentos intensos. E, no ano passado, participou dos Jogos Pan-Americanos e conseguiu a vice-colocação. O vice foi em segundo lugar. E conquistou a vaga para os Estados Unidos, de Tóquio, né? Temos a Laís, que ficou em quinto lugar no Mundial 2018. Ela, no ano passado, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, né? Então, ela é mais um fenômeno aí do wrestling nacional. Masculino. Temos o Edward, também com um sobrenome diferente. É... Ele é um atleta que me levou para o Brasil. Eu não me recordo agora o país dele, né? Mas ele veio para representar o nosso país. É casado. Casou com uma brasileira justamente para conquistar a nacionalidade brasileira. E poder representar o nosso país nos campeonatos. E representa muito bem. É considerado um dos monstros aí do wrestling nacional. Ele é um dos mais antigos do wrestling. Podemos dizer que ele, junto com outros atletas, foi um dos carro-chefes do nosso esporte. Foi campeão dos Jogos Pan-Americanos. Campeão do Sul-Americano. Prata em Jogos Pan-Americanos. E prata em Pan-Americano. Fora inúmeros outros campeonatos que ele... Foi bom e conseguiu bons resultados. Bom, essa era um pouquinho... Esse foi um pouquinho da nossa modalidade, tá? Agora eu vou entrar aqui com o nosso convidado. Um convidado muito especial. que é o Flávio Cabral. Desculpa. Vou falar um pouquinho aqui de quem é o currículo do nosso convidado. Deixa eu só achar aqui. Me desculpem. Quem que é Flávio Cabral? Ele é coordenador de seleções da CBW. CBW é a confederação... Ele foi técnico dos Jogos Olímpicos da Juventude, na China, em 2014. Os Jogos Olímpicos da Juventude são atletas até 18 anos, tá? Coordenador de execuções técnicas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Coordenador do projeto Luta na Escola, no Rio de Janeiro. Um projeto muito legal no qual ele vai poder falar um pouquinho mais, né? Ah... E aí, vou chamar ele aqui para a gente. Vamos aí. Fazem, tá. Calvizado. 902. Já avisou que está entrando aí? Estou admitindo ele na sala, tá, Luzia? Só aguardar um pouquinho, ele já deve estar presente. Tudo bem. Aí. Olá, boa tarde, Flávio. Tudo bem? Tudo bom com vocês aí? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigada por participar da nossa live aí. Fiquei muito feliz com a sua participação. E vai contribuir bastante para os alunos e para alguns professores também conhecerem um pouquinho mais profundamente a nossa modalidade, vindo de uma pessoa que tem um currículo tão extenso como você e que faz muito pela nossa modalidade. Então, obrigada, Flavinho. E é isso, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço, hein? Flávio. Luiziano? Oi, Major. Oi. Só aproveitar a oportunidade e também agradecer, em nome da prática esportiva, a sua presença, tá, Flávio? E apresentar você ao diretor da nossa escola, Marcos Antônio do Prado, que está acompanhando a live nesse momento, tá? Agradecer demais você ter aceito o nosso convite. nossos alunos merecem, nossos alunos estão ansiosos para saber qual é a contribuição que você pode trazer para eles. Marcos? Seja muito bem-vindo, Flávio. É um prazer imenso conhecê-lo. Eu acho que cortou. É, cortou um pouquinho o som. Cortou um pouquinho o som. Hoje a nossa internet em Cuiabá não está facilitando a nossa transmissão, mas a gente sabe que a internet é assim, é novos tempos que temos que nos habituar, tanto nós como professores, como nossos alunos também, ter mais um pouco de paciência, repetir, se for o caso, tá? Verifica se o seu som já retornou, Marcos, aí a gente pode retomar. Tá retornando. Ouviu aí? Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo bem. Bom, Flávio, é um prazer enorme ter você conosco, tá? É uma satisfação muito grande conhecer você mesmo, que por internet, pela web, né? Agradecer a Luzia, porque o conhecimento que nós temos da modalidade em si, né, foi trazido por Luzia, né? E a gente vai aprofundando cada vez mais esse conhecimento, até porque ela vem trazendo mais coisas pra nós e hoje ela nos dá esse presente, trazendo você pra estar falando com a gente e com os nossos alunos. Isso é muito importante, essa interação, né, pra, até mesmo em termos de motivação, né, para que as crianças continuem na modalidade, continuem desenvolvendo, lutando, se esforçando cada vez mais, né? Então, eu quero parabenizar a Luzia pela, pela, por ter trazido você, né, pela ideia em ter trazido você aqui e agradecer imensamente você pela fala, né, pela disposição de estar conosco. Muito obrigado. Obrigado, diretor. Quem agradece sou eu, e vocês com a Luzia aí estão em ótimas mãos, é uma pessoa que tem todo o conhecimento aí do esporte há bastante tempo, né, eu conheci a Luzia lá atrás, lá quando ela estava aqui no Rio ainda, então ela tem bastante conhecimento acumulado, e eu acho que vocês aí estão em ótimas mãos pra desenvolver, vocês têm visto até nos resultados competitivos, que o Mato Grosso tem crescido ano a ano, tanto nos eventos escolares, como nos eventos federativos. deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. É, tá travando um pouquinho, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. como a lançadora falou, a internet hoje não tá ajudando muito, mas vamos indo. é, Flávio, aqui, a gente fala, falando, a gente falou um pouquinho, falei um pouquinho sobre o ciclo na coordenadora de seleções da CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling, técnico dos Jogos Olímpicos da Juventude, China 2014, coordenador de execuções técnicas dos Jogos Olímpicos 2016, e o coordenador do projeto Luta na Escola, assim, eu vou querer falar com você, por último, sobre esse tema, que eu acho bem interessante pra nossa escola, né, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é no wrestling, tanto a nível nacional, né, primeiro assim como técnico, né, como que você vê o wrestling, também, tanto da fase da, dessa garotada de 12 anos, né, e até os profissionais, e estamos falando da sugestão dos Jogos Olímpicos, tanto da Juventude, como do Rio de Janeiro. A última cortou um pouquinho, Luzia, repete, por favor. Repito, é, pedi pra você falar um pouquinho da experiência nos Jogos da Juventude, China 2014, lá, e no, como coordenador de execuções do Rio 2016. Ah, tá. Então, é a primeira parte, né, que você falou da garotada, né, nessa idade mais jovem, mais jovem, né, a gente tem tido, tem tido muitas ações, né, no Brasil ultimamente, tem tido os Jogos Escolares, tem tido os eventos da CBDE, isso é interessante, porque no mundo inteiro, o esporte é vinculado ao estudo, né, tanto na escola como na universidade, e aqui no Brasil a gente não tem muito isso. É raro ter uma escola igual a de vocês que trabalha com o esporte. Às vezes, a escola tem o esporte, mas é uma coisa fora do ambiente educacional, é um professor que dá aula extra de algum esporte, não tá inserido junto com a grade do estudante, né, assim, eu acho que o sucesso esportivo fica bem mais próximo. Quanto aos Jogos Olímpicos da Juventude, foi uma experiência incrível, né, eu nunca fui para Tóquio antes, a gente ficou 20 dias em Tóquio fazendo aclimatação, a gente conheceu todas as estruturas onde vão acontecer, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio ano que vem, né, e isso foi em 2014, já estava tudo pronto, né, a gente conheceu onde ia ser a luta olímpica, onde ia ser o judô, onde ia ser o atletismo, onde ia ser a natação, e quando a gente chegou em Nanjing, a gente viu aquela vila construída para os atletas dos Jogos Olímpicos da Juventude, a gente viu toda a estrutura dos Jogos Olímpicos, todos os países, então, foi bacana demais. O Nanjing, né, os Jogos Olímpicos da Juventude, já tem um contexto, claro, que competitivo, porém também tem um contexto participativo, educacional. Em Nanjing, a gente foi na Escola de Confúcio, a gente foi em vários pontos históricos da China, né, então foi muito bacana. Já no Rio 2016, eu trabalhei na organização do evento, né, foi um trabalho mais técnico e com muito mais exigência, porque para os Jogos Olímpicos tem que estar tudo perfeito, a balança tem que estar certa, a água tem que estar no lugar, o lanche dos atletas tem que estar no lugar, os horários tem que ser respeitados, então é uma tensão muito grande, né, depois que você vê realizando, você fica assim, né, daquele alívio, daquele, daquela tranquilidade, tipo, conseguir fazer, né, claro que eu não trabalhei sozinho, tinha muita gente comigo lá, mas tipo assim, daquela sensação de missão cumprida. Legal, Flavinho, essa experiência de Jogos Olímpicos aí é o ano passado, lá de Buenos Aires, né, ano passado, ano retrasado, desculpa, em 2012, que a gente se encontrou por lá, né, então é, foi algo assim, surreal, sabe, você ver atletas da nova geração, né, a superação, a dedicação, aquela coisa assim, já como praticamente profissionais, né. Foi sensacional, eu que eu nunca tinha, eu nunca tinha vivenciado o wrestling a nível olímpico, né, então foi, eu achei bem interessante, bem interessante, bem legal. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que Buenos Aires, eu tive lá com o pessoal da organização, né, com o Yuri, que era o esporte manager, com o pessoal, e foi uma maneira nova de montar o evento, né, foi uma maneira muito mais barata, né, todos os lugares eram desmontáveis, né, o evento super clean, super bacana, você esteve lá, você viu, tudo funcionando redondo, a vila do lado dos locais de competição, então os atletas não tinham problema para chegar e para sair, foi totalmente de graça, a participação, a, para ver os esportes, só tinha que fazer um cadastro na internet, algo do tipo, então, tipo, não teve a grandiosidade que teve na Anjim, mas foi tão bom quanto. Estão vindo algumas perguntas aqui, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho. Flávio, eu queria que você falasse sobre a conquista da Aline, né, a nossa primeira medalha, primeira medalhista mundial, eu queria que você falasse, não por questões de eu ser feminina, e eu sou, ser professora, ser professora, mas a questão, no contexto geral para o resto, o que essa medalha significa para o nosso resto? Não, é, significa praticamente tudo que a gente tem hoje, né, a Aline foi uma atleta que, pouca gente se atenta a isso, com 20 anos, ela foi vice-campeã mundial júnior também, e depois, ela foi, quase uma década depois, com 27 anos, ela foi medalha de prata em outro mundial sénior agora, né, na categoria principal, na categoria dupla. Ela tem qualidades técnicas, físicas, psicológicas, muito boas para fazer luta, né, e o wrestling feminino, no Brasil, eu confesso que eu não vejo tanto, tá, mas no resto do mundo tem muito preconceito com as mulheres fazendo wrestling, né, eu, quando a gente esteve lá no, agora foi em, em Santa Catarina, esqueci o nome da cidade, é, Blumenau, quando a gente esteve em Blumenau, é, a gente teve aquela reunião técnica, aí tinham cinco treinadoras, né, treinador feminino, aí eu fui comentar com a Taciana do Comitê Olímpico, falei, poxa, a gente tem que ver uma maneira de aumentar o número de mulheres, né, participando e tal, aí ela falou para mim, pô Flávio, no handball não tinha nenhuma menina, no judô tinha uma, aqui tem até que bastante, então, claro que a gente tem que melhorar isso, né, não é uma coisa que é para a gente deixar para trás, né, a gente tem que cada vez estimular essa participação, estimular a participação com qualidade, foi uma conversa que eu tive com a Aline, com a Adelaide, com as meninas do, que tem o movimento do wrestling feminino, é, que a gente tem que ter, sim, uma maneira de aumentar essa participação, mas aumentar ela com qualidade, para que funcione, funcione bem, e, realmente, na luta feminina, a gente tem tido muitos bons resultados, né, tem tido resultados expressivos, pô, campeão de jogo, campeã, a Jócia foi campeã de jogos pan-americanos, é, a Laís ficou aí entre as três primeiras do ranking por muito tempo, no mundo, é, são resultados expressivos para qualquer país do mundo, inclusive para países que limitam tradição, então, eu acho que se a gente conseguir, aliás, resultados, né, com mais participação de meninas nas categorias de base, mais treinadoras, mais árbitras, a chance de a gente ter um resultado maior ainda, e conseguir uma medalha olímpica, ficar entre os melhores do mundo, nas competições mundiais, eu acho que é bem, é bem viável. Poderia falar um pouquinho desse projeto aí da Luta na Escola, eu acompanho vocês aí via Instagram, eu acho muito, muito legal, e eu acho que isso pode acrescentar bastante coisas aqui para falar, como eu falei, né, a nossa escola é diferenciada, né, a nossa educação física é prática esportiva, tem a educação física, mas ela é dentro de sala, é mais teórico, e a prática esportiva somos dez modalidades, né, então é diferenciada, é dentro do estádio de futebol, né, da Arena Pantanal, onde foi realizada a Copa do Mundo, então é uma escola que já está conhecida aí em grandes partes aí do nosso mundo, e eu acho que você falar um pouquinho desse projeto aí pode ajudar em algumas coisas aqui para a gente. O projeto Luta na Escola é uma ideia que a Liga de Wrestling aqui do Estado do Rio de Janeiro já tinha há muito tempo, né, porque a gente sempre tem, sei lá, desde quando eu fui presidente lá em 2003, a gente sempre teve a ideia de fazer programas para que as pessoas fizessem em wrestling, a gente procurava um espaço, botava o malo de luta e ficava chamando os garotos para irem lá treinar, e a gente não tinha sucesso, iam dois, quatro, seis, às vezes dez garotos, mas sempre muito poucos, e com o tempo a gente foi vendo que o garoto já está dentro da escola, então se a gente levar o esporte para dentro da escola e depois e depois ele já está ali dentro, vai ser muito mais fácil ele participar. Então, o Luta na Escola é um projeto de cunho educacional, né, a gente está em 14 unidades de educação, municipais, estaduais e federais, e são aulas duas vezes na semana, com um programa de ensino já pré-estabelecido por faixa etária, que a cada bimestre a gente coloca uma espécie de desafio, tipo, os alunos têm que saber fazer tal coisa, tipo, às vezes alguma acrobacia, as técnicas, saber a história da luta, saber o regulamento, e aí a gente vai moldando, nossa ideia é fazer com que esse garoto comece a criar gosto pela prática do wrestling, né, e aquilo se tornar parte da cultura dele e da família dele, e aí a gente conseguir continuar com ele, desde jovem até a fase adulta, né, nosso intuito é esse. Parabéns pelo projeto aí, é sensacional, a gente precisa de mais pessoas, assim, trabalhando nos outros estados, né, a gente quer fazer não só crescer a nossa modalidade, né, que é o wrestling, mas também outras modalidades, né, eu acho muito interessante isso e importante para as crianças, né, porque o esporte é algo que eu falo que é essencial na nossa vida. Sim, sim, sim. Lógico, mas o estudo, mas a educação, ele fortalece o ser humano, né, questão de disciplina, organização, concentração, tudo isso, então eu acho que o esporte, quando junta com a educação, é sensacional, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, eu tenho um aluno que até conheceu, ele fez aqui, ele quer saber como que está funcionando a volta aos treinos, né, do pessoal aí com essa pandemia, né, e como você conheceu o wrestling? Ah, legal. Aqui, as voltas ao treino, né, estão começando aos poucos, né, aqui no Rio liberaram atividade ao ar livre, eu tenho trabalhado com meus garotos aqui do... Antes eu estava trabalhando na praia, agora eu estou trabalhando com eles num campo de futebol que tem aqui perto, aí eu levo os pesos, as barras, os medicinais, os bonecos e trabalho com eles lá, né, a gente ainda não pode lutar um com o outro. Lá na confederação, o pessoal tem trabalhado assim, a área de luta ficou dividida em seis espaços e em cada espaço fica um boneco e o pessoal vai trabalhando as técnicas dos bonecos, fazendo exercícios dos bonecos, a gente está assim ainda. Eu espero que em breve a gente volte a treinar junto. Tem aqui uma ideia de que essa data seja 21 de agosto, né, mas cada semana o governo manda uma diretriz diferente. A gente vai esperar pra gente poder voltar. Como eu conheci o wrestling? Eu conheci o wrestling em 89. Em 89, eu tinha uns 13 anos, 12 pra 13 anos, e conheci um professor, que foi o Adid Oliveira de Oliveira, o Índio, que tinha ido pra Olimpíada de Seul em 88. E os Jogos Olímpicos de Seul foram os primeiros jogos que eu vi na TV. Eu nunca tinha visto Jogos Olímpicos e aí fiquei encantado com aquilo, achei aquilo incrível. E por conta dos Jogos Olímpicos, eu comecei a fazer esporte, né? Eu já fazia esporte brincando, mas, pô, comecei a querer competir. Aí comecei a querer competir natação, atletismo, futebol, basquete. Aí eu conheci esse senhor numa academia perto da minha casa, aí eu vi ele falando que tinha ido pra Seul e tal, aí eu fui lá, né, eu era mais tímido do que eu sou hoje, aí eu perguntei pra ele, falei, poxa, como é que eu faço, né, pra ir pros Jogos Olímpicos e tal? Aí ele falou, ô meu filho, aparece lá que eu dou aula no canto do Rio, que é um clube que tem aqui perto da, aqui no Terói. Aparece lá no canto do Rio, que você treina lá e a gente vai ver isso. Aí eu falei, tá bom. Aí a partir do, no dia seguinte fui lá e fiquei até hoje. Eu não escutei o final, tá, mãe? Aí eu, eu fui pro, aí ele me chamou, né, pra ir no canto do Rio, que é um clube que tem aqui no Terói, e, no dia seguinte, eu fui lá treinar e fiquei até hoje. Nunca mais saí. Eu acho que deu uma travadinha aqui no final que não deu pra te ouvir. Tá. Essa parte final sua. É, então, o índio me chamou pra ir pro canto do Rio, que é um clube que tem aqui no Terói. E, no dia seguinte que ele me chamou, eu fui lá e, desde então, não parei mais de treinar a luta. É uma sensação mais viciante. É. É verdade. E eu, eu, ele era um senhor já na época, mas ele tinha muito trato com os jovens, com as crianças. Eu, 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 eu sempre converso com os professores aqui do, do Lula na escola, que é fundamental esse trato do professor, porque ali vai ser que o garoto vai gostar ou não da modalidade. Sabe? Aquele iniciozinho, aqueles primeiros contatos. Eu, é, eu acho fundamental. É. O primeiro contato é tudo, né? Independente de, de qualquer outra coisa, você tem que ter aquela conexão. É, 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 você é um pouquinho mais rígido com o aluno, mas você tem aquele, aquele, aquele pouquinho de carinho, e você dá aquela atenção, o aluno se identifica, né? E acaba motivando ele, e incentivando ele a seguir, e até tentar uma carreira profissional, né? Isso é muito bom. Tem mais uma aqui. Ah, perguntar se você já chegou a competir o wrestling, como que você, como que você foi na carreira como lutador? Ah, eu competi bastante até. É, eu comecei em 89, já em, em 90 eu já competia, aí, mas eu só entrei para a seleção brasileira em 96. Aí, eu fui na seleção brasileira de 96 a 2006. Né? Participei de Jogos Sul-Americanos, fui nove vezes campeão brasileiro de greco-romana, fui 12 vezes campeão brasileiro de estilo livre, participei de, de alguns eventos nacionais, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Sul-Americano, fui quarto lugar nos Jogos Sul-Americanos em 2002. Não tive uma carreira brilhante, mas competi bastante. Eu tive uns 10 anos de carreira esportiva seguido, né? Como atleta, nesse formato. Bom, não foi uma carreira brilhante? Isso é só... Representou muito bem, não somente o seu estado, como também o nosso país, né? Então, é muito, muito importante tudo o que você fez e hoje você passa todo esse conhecimento, não somente para as crianças do projeto, né? Como também para essa garotada aí e os adultos também da nossa seleção, né? Então, é um orgulho e um prazer enorme ter a gente lá nesse papo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Majô, você falou que tinha uma pergunta? Tenho. Peraí. Flávio, consegue me ouvir? Tranquilo? Áudio está funcionando? O que um atleta hoje de Mato Grosso que já iniciou aí a tua carreira esportiva na luta olímpica precisa para fazer parte do time Brasil hoje? Então, hoje, se a gente falar hoje, hoje, agora, a gente não tem muito o que fazer por causa da pandemia, né? Mas, quando está acontecendo o calendário esportivo normal, ele tem que participar dos campeonatos estaduais, né? Ficar entre os dois primeiros no campeonato estadual, participar do campeonato brasileiro, ser campeão brasileiro e aí disputar a seletiva para classificar a seletiva com o atual atleta da seleção para entrar para a seleção. Sim, são critérios bem claros, né? Não é fácil, mas são claros. Obrigada pelo retorno. E, assim, hoje, nossos alunos, alguns já no universo jogos escolares brasileiros, aí com idade 15, 16... Quantos anos tem aí, Bianca, Luzia? Bianca, é primeiro ano de categoria A, 15 anos. Pois é. Estão aí no caminho, né? Claro. O que seria importante para eles, em termos de treinamento, se dedicarem muito forte para conseguirem alcançar e chegar lá? É, nessa idade, né? De 13, 14, 15, até 16 anos, o ideal é que o garoto aumente o acervo motor dele ao máximo, aprenda o máximo de técnicas possíveis, né? Junto com isso, né? Trabalhar o VO2 dele, que nessa idade é o período que a gente mais consegue ganhar essa valência, né? Que é condição cardiorrespiratória, né? E criar os bons hábitos dos atletas, que eu acho que é fundamental. Que é o cara ser reto nas atitudes, né? Aprender a ser pontual, aprender a cuidar de si mesmo, né? Dormir direito, comer direito, descansar direito, fazer os exercícios de flexibilidade, que é uma coisa que o atleta de alto nível ele faz em momentos que ele não está treinando. Ou de manhã cedo, ou antes de dormir, ou num horário à tarde em casa. Então, criar esses hábitos, né? E junto com eles, hábitos psicológicos, né? Que aí, assim, eu não sou muito... Não sou muito ansioso, não sou nada, não sou profissional disso. Uma pessoa de psicologia pode falar melhor que é mentalização, ficar mais tranquilo. isso tudo vai fazer ele ter uma carreira longa. Porque, se a gente só pensar em ensinar a luta, ele vai ficar ali bom durante três, quatro, cinco anos, mas não vai ter uma carreira longa suficiente para ter um resultado internacional expressivo. Obrigada, Flávio. Obrigada, Luzia. Nada, boa pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, como que funciona os treinos? Como que você costuma trabalhar isso? Desculpa, Luzia, cortou aqui. Como que funciona a periodização dos treinos? Sim, a gente aqui usa aquele período que é preparação, acumulação e período competitivo. A gente divide assim. A gente, normalmente, principalmente, quando a gente trabalhou com os garotos dos Jogos Olímpicos, a gente fazia dez treinos por semana. a gente fazia dois treinos na segunda, dois na terça, um na quarta, dois na quinta, dois na sexta e um no sábado. Sempre variando o volume e a intensidade. Como eles eram garotos mais jovens, a gente se atentava muito a corrigir as técnicas, a corrigir os movimentos mais finos e dar cada vez mais aporte de técnicas. Para os garotos da seleção nacional já tem uma tabelinha mais individual. A musculação é feita de forma individual de acordo com a necessidade de cada um. O treino técnico desenvolve as técnicas às quais eles utilizam melhor ou as defesas dos adversários que eles possam fazer, mas a gente usa um padrão bem clássico. A gente não inventa muito, não. É porque a gente costuma falar que o arroz e feijão é o que dá sustância, então é o básico que funciona. Às vezes, incrementar com algumas ideias novas é bom, mas não ficar inventando muito. Aqui, a gente brinca às vezes, na escola, com nossos treinos, a gente junta, por exemplo, o ano passado eu tive algumas oportunidades de juntar o treino de wrestling com a GR, que é a ginástica rítmica, no qual pode ajudar bastante no desenvolvimento desse aluno que pode ser um futuro atleta. tem alguns itens da GR que funcionam bastante para a gente. E é uma diversão, a gente sempre tenta trazer um treino bem descontraído, que os alunos não fiquem entediados, que se divirtam bastante, mas sempre lembrando do foco do estudo. e quando a gente tem campeonato chegando, aqui também a gente costuma trabalhar, costuma trabalhar com eles a questão de meditação. Sempre após, quando a gente chega no final do treino, a gente tira cinco minutos de mentalização, que eu acho super importante para a gente poder voltar para o nosso corpo mais calmo e poder seguir o dia de aula na escola. costuma trabalhar às vezes juntando algumas modalidades nos treinos? Poxa, eu acho a ideia super bacana. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade, nunca fiz, não. Mas eu vejo nos Estados Unidos, eles fazem muito com o futebol americano, o wrestling treina muito com o futebol americano e na França o pessoal treina muito com o pessoal do rugby. Mas eu, pessoalmente, nunca fiz. Até gostaria de um dia fazer. Eu tive até um professor que trabalhou comigo aqui, que foi estagiário nosso, que era da ginástica olímpica. E ele ajudou a gente muito, me ajudou muito, me ensinou várias coisas para conseguir colocar no treino que me ajudam até hoje. Mas fazer esse intercâmbio no treino contra as modalidades nunca fiz. acho interessante essa ginástica olímpica porque no wrestling tem muitos movimentos acrobáticos, né? Então, é bem interessante isso, bem legal. Tem mais uma pergunta aqui de uma aluna, Carolina Teixeira do judô. Ela pergunta quantas medalhas você já ganhou? Você tem alguma ideia de quantas você já conquistou? poxa, eu não sei. Sem falsa modéstia eu ganhei muita medalha. Quando eu me mudei a última vez de casa, meu filho veio com uma caixa. Ele, pai, você não pode largar suas medalhas, não sei o quê. Eu tinha uma caixa cheia de medalha. Mas, de verdade, eu não me empreendo e nunca me prendi muito a isso, não. Eu sempre, quando ganhava um torneio, ficava contente naquele momento e já pensava que tinha que me preparar para o próximo. Não tentava me agarrar àquelas coisas antigas. Já fui campeão disso, já fui campeão daquilo. Sempre o próximo que é o mais importante. Então, eu não sei, mas foram bastantes. Como eu falei antes, eu fui campeão brasileiro 12 vezes, estilo livre, 9 vezes, grego-romano. Ganhei alguns jogos abertos. Fui vice-campeão sul-americano uma vez. tive algumas medalhas, mas eu não sei quantas, confesso. Essa questão de medalha, dependendo do atleta que for guardada, às vezes, não tem nem espaço em casa. Então, fica complicado. Aqui, tem as guardadas em quadras principais, as mais importantes, as mais significaram, a gente deixa no quadrinho e que tem aquele sabor especial. As outras, a gente guarda também no imodinho especial nosso. Quando bate a saudade, a gente abre nossa caixinha. Eu acredito que com você também isso acontece. Eu tenho uma pergunta aqui, a mais. qual é a idade mínima que você já começa a trabalhar com você? Que idade a criança tem que ter para começar a treinar com você? Eu dou aula num espaço aqui, perto de casa, que é um batalhão de polícia militar. Lá, eu pego aluno de cinco anos, de cinco anos de idade, mas com cinco e seis anos, eu sempre falo com os pais, poxa, vamos esperar, vamos ver se ele se adapta, né? Porque aí, se ele não se adaptar, a gente traz ele no ano seguinte. Porque nessa idade, tem uns garotos que estão um pouquinho mais maduros e conseguem participar e alguns não. Então, a gente tem que ter esse feelingzinho. Mas aqui, eu já tive o garoto de cinco anos treinando com a gente e super bem. Legal, os pais não ficam preocupados, não, né? Sabe que estão em boas mãos e é legal. Eu acho interessante começar cedo, né? Eu, particularmente, gosto muito de ter essa aula com criança, eu acho muito gostoso e quanto mais cedo começar nessa atividade, é melhor para desenvolver. Não sei se eu estou falando alguma besteira, né? Deixa eu ver. Aqui, mandaram mais uma pergunta a Gemili Guzmão. Cadê? Gemili Guzmão perguntou, ela tem uma curiosidade sobre se o atleta, ele tem o apoio da Confederação nas viagens ou se sai por conta própria, né? E como que funciona para conquistar a vaga para um jogo universitário? Os jogos universitários são eventos que não têm nada a ver com a Confederação de Wrestling, não. É uma confederação própria, que é a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Esporto Universitário, que junto com suas federações estatuais, né? Aqui no Rio, é FUERJ, aí deve ser a Federação Universitária do Mato Grosso, né? E eles organizam os eventos deles. Alguns estados têm bastante apoio para levar os garotos para as competições, outros não. É muito individual. A Confederação de Wrestling nem pode, né? Se intrometer nos eventos universitários. Eles têm uma organização própria. A outra parte da pergunta foi o quê? Ótimo. O que precisa para o atleta conseguir ir para o Jogos Mundiais da Universitária? Ah, tá. Sim, não. Então, é isso. Para os Jogos Mundiais, ele participa do campeão nacional e aí, normalmente, nos últimos anos que teve, a CBDU pediu o currículo dos atletas que foram campeões nacionais e os que tinham o melhor currículo, eles enviaram para a Universidade. Luzia? Luzia? Seu áudio? Oi, é que eu falei e não saiu. Foi mal. Uma pergunta aqui do mais uma do Caio. se você pretende vir para Mato Grosso e conhecer melhor a nossa escola quando toda essa pandemia passar? Bom, no final, eu ia falar isso. Eu ia pedir para ter um convite de você. Eu queria dar um treininho com eles, né? É. Não, eu queria, quando acabasse aqui a conversa, eu ia falar isso. Para poder ficar, pelo menos, uma semana para ver como é que funciona a escola. Porque eu acho super interessante e acho que deve ser um programa a ser estendido. Sabe? Eu estive na Bulgária, né? E eles têm uma cultura esportiva muito longa. E eles lá tinham uma escola de esportes, onde o garoto ia para a escola e fazia esporte na escola. E no wrestling, por exemplo, o garoto chegava, tomava café, treinava o wrestling, tomava banho, ia para a aula. Aí almoçava, descansava, ia para a aula, treinava o wrestling, jantava, aí quem morava perto ia para casa e quem morava longe dormia na escola. Ia para casa nos finais de semana. É uma coisa que no Brasil é inimaginável ter uma escola com um molde desse. E eu acho que a escola de vocês pode ser um pontapé inicial para a gente ter isso. E se a gente tiver... Na Bulgária, eles tinham 14 escolas assim. No tempo que eles ganhavam muita medalha, eles tinham 45. E a Bulgária é um país menor que o Mato Grosso. E com uma quantidade de medalha olímpica que a gente no Brasil não tem. Então, se a gente conseguir, eu sempre falo isso, se a gente conseguir aliar o esporte, a educação, vai ser um sucesso duplo. A gente vai ter jovens mais educados, jovens mais perseverantes, jovens mais saudáveis e vamos ter atletas de mais alto nível. Isso com certeza. Legal. O projeto da Bulgária é impressionante também. Aqui, a nossa escola funciona mais ou menos assim. O aluno só não dorme na escola. Aqui, o aluno chega e, dependendo do horário da prática do professor, vou falar, no meu caso, do wrestling. Então, o ano passado, a gente estava trabalhando sete às nove. Depois, os alunos iam para o banho, faziam... para a sala de aula. Aí, depois, era o almoço e, na parte da tarde, às duas horas, entre o almoço e o treino das duas horas, tinha um descanso para o pessoal do médio, descer no médio. E aí, eles treinavam de duas até as quatro, tomavam um banho, lanchavam e voltavam para a sala de aula. A diferença é que o aluno não dorme na escola. Bacana demais esse modelo. Tem essa estrutura aqui no Estado para isso, mas acho que é... Você falou alguma coisa, Flávio? Não, falei, só que era incrível esse modelo. Esse modelo que vocês têm aí é muito bom. é um modelo sensacional e eu me sinto honrada em poder participar disso. Então, é um pouco desafiador, mas é bem legal. Tem mais uma pergunta aqui sobre lesão. Isso é muito comum em Sport. De que forma você trabalha a cabeça de um aluno, um atleta, quando ele se lesiona com relação e com relação ao peso corporal? Os seus atletas têm muitos problemas com relação... É para manter o peso. Já teve algum atleta que ficou fora de campeonato por causa de peso? Acho que isso é comum para todo mundo, né? Mas queria que falasse... que foi um atleta para o Brasil e a questão escolar. A lesão é uma coisa comum... Todo mundo competiu tem lesão. Foi feito um estudo em 2005, eu acho, que foi até do judô esse estudo, que todos os campeões mundiais tinham feito pelo menos duas cirurgias. então a lesão é uma coisa que é muito comum no esporte de alto nível, né? Não acho que deva acontecer muito com a gente, que é um atleta jovem, mas também acontece. Toda vez que o atleta se machuca, eu acho que a gente tem que estar sempre em contato com o médico, com o futebol, para saber as coisas que ele pode fazer de acordo com a lesão que ele tenha, para ele não ficar totalmente parado nem afastado do grupo. porque eu acho que o que mais causa problema psicológico de quando você se machuca é você ter que ficar afastado dos outros que estão treinando. Se você consegue estar junto, fazendo, por exemplo, ah, ele machucou o ombro, então ele pode correr, pode fazer entrada, pode fazer elástico, pode trabalhar com outro braço, pode fazer ainda coisas. Ah, ele machucou o joelho, pô, ele pode fazer flexão, subcorda, pode esgrimar com o colega dependendo do tipo de lesão que ele tem no joelho, e aí vai. Se a gente conseguir, junto com a equipe multidisciplinar, manter esse atleta com os outros treinando, isso vai passar mais fácil. E quando ele estiver 100% de novo, ele ainda vai ter um condicionamento tanto técnico como físico. Quanto ao peso, é uma questão que é bem interessante para os esportes que precisam de peso, os esportes de combate. porque há muitas situações, né? Eu, particularmente, antigamente, eu forçava muitos atletas a cair em algum peso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tento, se ele tiver que mudar de categoria, que mude, e aí, se ele for bom, ele vai ter sucesso com qualquer peso. Se ele se dedicar, se ele se preparar. Há alguns casos que são muito específicos. Quando o atleta alcança algum nível maior, pô, te dá um exemplo do que aconteceu com a gente. O Caleb foi campeão pan-americano em 2014, classificou para os Jogos de Nanjim em maio. Quando chegou em julho, o Caleb tinha aumentado uns 10 centímetros de altura e tinha ganho quase 10 quilos. E, tipo, como a gente ia fazer? A gente corta ele dos jogos. O garoto treinou durante três anos seguidos, saiu de casa. Como que eu faço isso? Então, a gente conversou entre si e bancou dele para os Jogos Olímpicos. Foi um sacrifício enorme dele para fazer o peso e poder lutar. Ele lutou até 50 quilos. Ele já estava com 62, 63. Foi bem duro isso. Mas, eu não via outra solução. Eu não via outra possibilidade. Tem o caso que é mais atual que é do Joilson, que tem muita dificuldade de lutar 67. Porém, o Joilson, no 67, ele ganha dos melhores caras das Américas. Aqui nas Américas, ele só perde para o campeão Olímpico. Então, a gente também segura essa barra pelo menos até Tóquio. A gente tem esperança que ele classifique. Mas, por via de regra, principalmente com os garotos mais jovens, eu não gosto, não gosto mais, já gostei, mas não gosto mais da situação de perder peso. Eu, quando eu era atleta, eu perdia muito peso desde a adolescência. Eu, poxa, eu, adulto, lutava até 63 quilos. Eu tenho 1,76. Perdia muito peso para lutar. Tipo, não que eu me arrependa, mas, tipo, poderia ter tido uma carreira mais longa e melhor. Não acho que o resultado mudaria tanto se eu lutasse um alto peso. Enfim, mas isso é uma coisa que a gente é muito individual do treinador e do grupo técnico que trabalha e depende de casa a casa, varia de casa a casa. A gente só tem que ter cuidado com a saúde do atleta, que é a parte principal que a gente tem que defender. Show. É aquela coisa, saúde em primeiro lugar. Hoje em dia, a gente não pode mais vacilar tanto com a saúde dessas crianças, não. A gente teve um caso há uns anos atrás de um atleta que teve o mesmo problema do Caleb. Ele classificou para os jogos escolares a nível nacional numa categoria até 69 quilos, que foi no início do ano a seletiva praticamente. E quando chegou um mês para o campeonato, o garoto já estava com... Ele estava classificado até 69, se não me engano, e ele já estava com quase 80 quilos. Ele cresceu de uma hora nacional, ele não estava gordo, ele não estava nada, ele cresceu, espichou. Então, tentou bater o peso, ele chegou nos 71 quilos, mas quando chegou na semana do campeonato, a federação aqui falou, olha, não tem condição de você ir, você pode se prejudicar seriamente, então não dá. Conversou com os pais, explica... Entenderam. E passaram os segundos anos, ele até conseguiu representar o nosso país nos Jogos Olímpicos da juventude, em 2018. Então, é aquela coisa, você ter calma, você se preparar psicologicamente e focar no que você quer. Às vezes, você deixa de fazer uma coisa para conquistar algo maior. E eu tenho certeza que essa etapa para esse atleta foi bem difícil. Para um campeonato, que ele estava tanto querendo no ano, mas alguns anos depois ele foi recompensado com a ida para os Jogos Olímpicos da juventude. Então, tem uma participação brilhante também lá. Tem mais uma pergunta aqui, o aluno Victor do judô pergunta qual foi a sua competição mais emocionante como atleta? E aí, eu venho perguntando qual foi a competição mais emocionante como técnico. Como atleta, eu tive duas competições que me marcaram muito. Uma foi o campeonato sul-americano em Santa Cruz que eu lutei. que foi a primeira competição internacional que eu fui. Primeira vez que eu viajei para fora do Brasil sozinho, sem meus pais, sem ninguém. Me marcou muito. Tudo era um pouco mágico. Eu ficava vendo as pessoas dos outros países fazendo o mesmo esporte que eu faço, do mesmo jeito que eu faço. Falei assim, poxa, como é que pode isso? E a outra competição que me marcou, mas aí já foi um pouco mais negativo, foi um campeonato pan-americano sênior que eu lutei em Porto Rico. Antigamente, o regulamento da luta, você dividia em grupos, sempre. Então, você nunca fazia uma luta só. Você fazia, se tivesse três pessoas, você fazia quatro lutas, aí o campeão do grupo e o campeão do grupo disputavam a final. eu fui para esse pan-americano no sênior em Porto Rico, aí cheguei no meio-dia, fiz quatro lutas de grande com a romana, perdi as quatro. Aí, meu professor, não, Flávio, fica tranquilo, amanhã você vai lutar no estilo livre, amanhã você vai estar bem, não sei o quê. Aí, no dia seguinte, fiz quatro no estilo livre, perdi as quatro também. Aí, eu lembro que os dois dias que eu fiquei lá depois da competição foram terríveis, eu ficava pensando, cara, eu não sirvo para lutar. Não é como se fala, mas, mas, depois, meu professor conversou muito comigo, com a gente, que foi eu, treinava junto aqui, era eu e Mário, Miranda, treinava junto, aí ele conversou muito com a gente, explicou e tal, e a gente, foi uma coisa que mudou, foi uma chave de virada na minha carreira. Na época, eu tinha 17 anos ainda, e a partir daquela volta, daquela competição, que a gente começou a treinar todo dia, tinha dias que a gente treinava duas vezes por dia, a gente começou a criar essa cultura que antigamente não tinha, a gente treinava o terça e quinta, treinava a segunda, quarta e sexta, não tinha essa periodicidade que hoje em dia tem. E como treinador, sem dúvida, foi o Campeonato Pan-Americano de Recife, esse que o Caleb foi campeão Pan-Americano, porque foi uma competição que tinha muita pressão, principalmente em cima de mim, porque na época teve um programa de solidariedade olímpica, até o Sérgio, o Júnior, a Lucimar, o Bruno de Paula, participaram com a gente desse processo, e a gente ficou trabalhando dois anos e meio diretamente com esses garotos e dois anos antes e um ano antes, quer dizer, a gente ficou selecionando eles. Então, quando chegou lá na hora, veio a cobrança, será que vocês vão conseguir classificar alguém para os jogos? A gente nunca tinha classificado, o primeiro jogo do Olímpico foi em Singapura, a gente não chegou nem perto, a gente não ganhou nem medalha na seletiva, e quatro anos depois a gente veio com aquela missão. E no primeiro dia de competição, o Caleb, que era um garoto muito bom, mas não era o garoto que a gente principalmente apostava, tinha o João Wilson, que tinha muito talento, o João Guilherme, a gente achava que um dos dois ia poder classificar, não que a gente achasse que o Caleb não fosse, e o Caleb dentro da competição foi crescendo, ganhou a primeira luta difícil, ganhou a segunda com um pouquinho mais de facilidade, e na final ele lutou super bem, ganhou do menino também, então foi demais essa competição. É sensacional, um atleta nosso ainda mais nessa idade superando, às vezes eu vejo como mais emocionante do que um título nosso, então a gente pode ter vários títulos aí, e ver um atleta que a gente está ali apoiando, treinando, conquistar a mesma coisa, ou algo melhor, é incrível, é uma sensação muito bonita. É muito. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente poder fechar, como que foi, você já falou como que está fazendo os treinos aí durante essa pandemia, nessa fase, mas eu quero saber, perguntaram como que foi no início da pandemia, como que vocês estavam fazendo treinos em casa, eu participei até de uns treinos que vocês fizeram online, eu sou do médico em Argentina, foi bem legal, e eu queria que você falasse um pouquinho como que foi no início dessa pandemia aí para poder manter a garotada aí ativa. Então, foi difícil, foi difícil, foi uma coisa que eu não esperava, que ia durar tanto, eu achava que ia durar uns 15 dias, e aí passaram os primeiros 15 dias, atrasaram para mais 15, depois para mais 15, aí que eu comecei a pensar em como fazer. Eu confesso que a gente tardou um pouco para fazer isso. Aí teve aquela ideia dos treinos online, a gente começou a monitorar o pessoal, saber o que estava fazendo, como é que estava, porque começaram as pessoas a ver que o que estava acontecendo é que as pessoas estavam perdendo o relógio biológico, que tem um nome, que as pessoas estavam dormindo muito tarde, acordando muito tarde, se alimentando mal, e isso, para o atleta, acaba com ele. Então, a gente começou a monitorar o pessoal, começamos a fazer encontros online, tipo 8 da manhã, aí depois fazia no meio da tarde, para tentar manter essa galera com vínculo e ativo. E aí depois teve aqueles treinos online, a gente começou a passar programas de treinamento físico em casa, mas a gente demorou um pouco, a gente falhou nesse pedaço aí. A gente devia ter começado assim que teve a pandemia, a gente devia ter planejado isso. Eu confesso que no começo eu achava que ia durar muito pouco, mas não vai passar de 15 dias. e está até hoje. Difícil para todo mundo, mas a gente vai se adaptando, a gente tem que se adaptar, vai ser uma nova realidade durante um tempo, é o que a gente vem conversando com os nossos alunos. Não vai ser fácil, mas não é possível. Na nossa moda, por exemplo, a gente pode trabalhar bastante coisa online, a gente tem várias plataformas para poder fazer isso, tem Zoom, entre outros, e o professor ali ao vivo, acompanhando os colegas, motivando, então, a gente vai ter que trabalhar assim por questões de segurança para a nossa saúde por um tempinho, mas se Deus fizer essa vacina vai sair logo aí e se abraçar, dar um suplezão, aqueles double legs básicos, as nossas cruzetas, e se divertir bastante. Mas, Flávio, eu queria, deixa eu ver, para dar aula, eu queria agradecer a sua participação aí com a gente, foi muito especial. Os alunos gostaram bastante, os professores também puderam conhecer um pouquinho mais sobre a nossa modalidade, que não é tão conhecida no nosso país, mas está ficando, cada dia que passa, cada campeonato que passa, cada grande evento que passa, o wrestling fica muito bem visto, a gente teve agora os alçãs americanos, então, foi um boom maravilhoso, uma participação e a gente espera aí que na próxima Olimpíada de Tóquio venha a tão sonhada medalha olímpica para a nossa modalidade, temos chance, como você mesmo disse, a gente tem grandes atletas aí do feminino e do masculino que têm possibilidade de trazer medalha olímpica e parabenizar você e toda a gestão da CBW pelo incrível trabalho que vocês fazem, não é só você, que é o Pedro Gama Filho, é um enorme prazer estar trabalhando com o wrestling, eu lembro que o Pedro, ele vivia me perturbando para tentar entrar no wrestling também, mas... brincava e me diverti bastante no wrestling, aprendi muito com os professores que eu tive de wrestling aqui e lá fora também, então, é um esporte apaixonante, parabéns a toda a gestão da CBW, muito obrigada por todo o suporte que vocês dão a todas as federações, a federação do nosso estado, o apoio que vocês dão para nós, que eu entro em contato com vocês pedindo alguma ajuda, independente do horário, vocês estão sempre disponíveis a ajudar no que for, então, isso aí é sensacional, então, eu sou muito grata a todo o trabalho de vocês e é isso, obrigada, se quiser dar uma palavrinha para a gente aí, final, mas, Ju, eu gostaria de falar alguma coisa, primeiro. Oi, Luzia, só agradecer mesmo, viu, a você pela disponibilidade, Flávio, eu tenho certeza que os alunos que puderam acompanhar estão aí agradecidos pelas palavras que você trouxe, não só os alunos da luta olímpica, mas também como as nove modalidades que a escola ainda tem além da luta olímpica, temas como alimentação, como determinação, foco nos treinos, é sempre bom para qualquer modalidade deixar isso claro e esse momento de pandemia, muitos dos nossos atletas aí estão destreinados, estavam desacreditados em casa por conta do nosso treinamento ser vinculado ao calendário escolar e por conta de não estarem em aula, foram prejudicados com relação a isso, então, é bacana ouvir de mais alguém além de nós, além de nós treze, que nós somos treze técnicos, cada um na sua especialidade, além de ouvir de nós treze, de mais alguém que é importante cuidar da alimentação, voltar aos treinos, agora mesmo que seja nesse processo, à distância, nesse momento, isso é muito importante, muito obrigada, mais uma vez, obrigada, Luzia. Flávio? Só agradecer mesmo vocês terem me chamado, eu espero que aí, assim que acabar a pandemia, eu consiga visitar vocês aí no Mato Grosso para conhecer a escola mais de perto, eu estive por fora, na escola, na escola de fora, mas nunca entrei, conhecer, ver como funciona a rotina, tentar trazer isso para outros lugares, eu espero que em breve a gente consiga estar aí pelas competições, um abraço para todo mundo aí da escola, inclusive um abraço para você, para o Chiquinho, para o Chicão, para todo mundo aí, e o mais breve possível a gente estar junto. Obrigada, mais uma vez, se eu quiser, vai todo mundo junto aí, dando treininho, se divertindo, e saudáveis, né? Jô, alguma coisinha a mais, alguma consideração final? Agradecer a presença dos alunos que conseguiram nos acompanhar, dizer que a live vai ficar gravada no YouTube, eu sei que alguns professores pediram relatórios, né, como forma de presença, então, quem não pôde acompanhar desde o início, ou enfim, por qualquer motivo, vai ficar gravado aí a live pelo YouTube, e daqui a pouco nos encontramos novamente agora para a live do Judô com o Gustavo, né, que tem como convidado especial. Beleza, obrigada a todos aí, obrigada, Majô, obrigada, Marcos, a toda a gestão da escola, Flávio, e é isso, boa tarde para todo mundo, que cuidem. Obrigada. Obrigado.